Música Veja nesta edição, diversas manifestações marcam o Dia Mundial Sem Tabaco em Belém. Aves são treinadas para evitar acidentes com aviões na capital paraense. Como combater e se prevenir das varizes. Cartaz do Sírio de Nazaré é apresentado à população paraense. Dentistas fazem dia de paralisação. A dica do consumidor com Paulo Barradas. Cultura e tradição, grupos de pássaros e bombás movimentam as festas juninas. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 31 de maio, já está no ar. Música Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Em Belém, o Hospital Ofir Loyola realiza um seminário para conscientizar a população do problema. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a Organização Mundial da Saúde estima que até 2030, 8 bilhões de pessoas podem morrer em consequência do fumo. Para falar sobre isso, eu converso agora com o doutor Antenor Madeira, que é oncologista e está participando hoje de uma programação aqui no Hospital Ofir Loyola. Doutor, que perigos o tabagismo acarreta para a saúde? São vários perigos. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. É um dia que foi escolhido um tema para tratar do meio ambiente, o que tem o tabaco com relação ao meio ambiente. Mas os perigos são muitos. Para o meio ambiente, para a saúde da população, para a parte econômica, para a beleza das pessoas, para o envelhecimento das pessoas. O tabaco tem uma relação muito grande com tudo isso. Com relação à saúde, nós dividimos eles em dois grupos importantes. O grupo do câncer e o grupo das doenças cardiocirculatórias. O grupo do câncer, se a população deixasse de fumar hoje, 30% dos cânceres deixariam de existir. Quer dizer, não é só o câncer de pulmão como é divulgado aí. Existem mais outros tipos de câncer que estão relacionados com isso. Quando nós falamos no segundo grupo, que são doenças cardiocirculatórias, elas estão relacionadas com o infarto, estão relacionadas com o derrame. Tem outros grupos também do aparelho respiratório, no caso do enfisema pulmonar. Então, tudo isso é relacionado com as doenças. Doutor, hoje é o dia mundial sem tabaco. Em diversos lugares acontecem programações alusivas a este dia. E aqui o Hospital Filoel está realizando desde ontem uma série de programações. O senhor percebe que as pessoas estão mais conscientes, no decorrer desses anos, elas estão tomando mais consciência dos riscos do tabagismo? Há mais de 20 anos nós fizemos uma pesquisa aqui em Belém, representando o estado do Pará como um todo, e nós chegamos à conclusão, se eu não me engano, 32% da população era a população de fumantes. Hoje nós temos um dado do Instituto Nacional do Câncer, que torna 17,8%, 17,9%. Se nós observarmos, houve um declínio muito acentuado com relação ao tabaco. Mas quando a gente trata de dados estatísticos, a gente tem muitas coisas a ver. Por exemplo, fumantes do sexo masculino, ele tem diminuído muito o cigarro. A fumante, que é do sexo feminino, evidentemente, tem aumentado muito o consumo do cigarro. E quando a gente vê a mortalidade ou a incidência de algum tipo de câncer, no caso do câncer de pulmão, a gente vai observar que no sexo masculino está havendo um declínio e que no sexo feminino está havendo um pequeno aumento. Quando a gente vê o câncer de pulmão e câncer de estômago com relação também à mortalidade, câncer de estômago também tem relação com tabaco, nós observamos no mundo todo, inclusive aqui em Belém também, aqui no Pará, nós vivemos uma diminuição de mortalidade no sexo masculino, enquanto que no sexo feminino está havendo um nivelamento, não diminuiu, também não aumentou. Então, tudo isso tem a ver com o hábito de cigarro, quer dizer, a mulher está se libertando mais. E é uma liberdade prisioneira, porque na realidade está cometendo alguns erros muito grosseiros que é nocivo à saúde dela. Doutor, muito obrigada por suas informações e você acompanha agora uma reportagem especial sobre o tabagismo. A fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas. Um em cada dois usuários morrem pelos mais de 50 tipos de doenças relacionadas ao tabaco. São aproximadamente 5 milhões de mortes a cada ano no mundo. Esta especialista observa que a dependência começa ainda na juventude, como um fator de aceitação social. Inicialmente, o adolescente começa a fumar por imitar as pessoas que estão ao seu convívio. Às vezes são os pais, familiares, ou então às vezes é os amigos. E para ele ser aceito naquele grupo, ele tenta fazer o que o grupo faz. E o grupo geralmente quer mostrar que é independente, que tem afirmação. E aí ele junto começa a provar. Aí depois, com o continuar do tempo, ele termina se tornando independente. O vício de Neucivaldo surgiu assim. Começou na universidade aos 22 anos. Ele chegou a fumar 40 cigarros por dia. Nos primeiros meses, foi difícil. Sentir o cheiro do cigarro, eu tive que, por exemplo, me abstei de muitas coisas. Não frequentava lugares onde era permitido o cigarro, não bebia, usei adesivos para parar de fumar. E aí depois eu resolvi aliar, para eliminar essa ansiedade, fazer exercício físico, correr, praticar esporte, fazer natação, procurar uma academia. Então, para quem quer parar de fumar, a principal uma é força de vontade, a outra é associar com uma atividade física. O hábito de fumar decorre de uma questão histórica. Cerca de mil anos antes de Cristo, o tabaco era usado na América Central em rituais religiosos. No final do século XIX, ganhou a forma industrializada que encontramos hoje. No Brasil, uma lei limita a publicidade do cigarro apenas aos pontos de venda. Dados estatísticos mostram que mais da metade dos fumantes quer parar. O fato é que só após cinco a sete tentativas conseguem atingir o objetivo. Além da força de vontade, existem grupos de apoio que ajudam a deixar a dependência. O tratamento é bem simples, dependendo da dependência e dos efeitos que o paciente colateral poderá ter, ou também pelas doenças que ele apresenta que já contraindicam alguma droga, esse tratamento é individualizado. Nós fazemos o acompanhamento com a terapia medicamentosa, a terapia cognitivo-comportamental, ou seja, é um tratamento em grupos, é direcionado por profissionais especializados. E ele faz depois o abastecimento durante um ano, mês a mês, indo na consulta com o centro, pedindo exames, acompanhando todo o caso clínico. Ao deixar de fumar, os benefícios são imediatos. Vinte minutos depois, a pressão arterial normaliza. A temperatura das mãos e pés chega ao normal. Depois de oito horas, o corpo reduz os níveis de nicotina e monóxido de carbono, melhora a circulação. Um dia depois, diminuem as chances de ataque cardíaco. E a partir de duas semanas, a função pulmonar aumenta em até 30%. Também melhora a aparência e diminui as rugas. Hoje eu me sinto mais saudável, pratico esporte, corro, acordo disposto, acordo no mesmo horário que eu acordava antes, durmo mais tranquilamente, não sinto mais dor no peito, mas para quem quer parar, realmente é um desafio. Tem que ter muita força de vontade, muita perseverança. Entre 1 bilhão e 25 milhões de fumantes no mundo, mais de 30 milhões são brasileiros. A boa notícia é que o número vem caindo. Belém é uma das capitais onde menos se fuma. Apenas 15% da população usa tabaco. E ainda falando sobre tabagismo, o Brasil gastou no ano passado 21 bilhões no tratamento de pacientes com doenças relacionadas ao cigarro. É o que revela um estudo inédito financiado pela Aliança de Controle do Tabagismo. E o valor equivale a 30% do orçamento do Ministério da Saúde em 2011 e é três vezes maior do que a receita arrecadou com produtos derivados do tabaco no mesmo período. O estudo demonstra ainda que o tabagismo é responsável por 13% das mortes no país. São 130 mil óbitos anuais. Isso representa 350 mortes diárias. Os resultados são frutos da análise de dados de 15 doenças relacionadas ao cigarro. As doenças cardíacas, pulmonar, obstrutiva crônica, câncer de pulmão e acidente vascular cerebral respondem por 83% dos gastos. Hoje os conselhos estaduais de combate às drogas se reuniram para debater políticas de enfrentamento ao problema que está presente em todos os estados do país. O evento contou com a participação do arcebispo metropolitano de Belém, do Alberto Taveira Correia. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, está acontecendo hoje o encontro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. O estado do Pará é referência na implementação de políticas para o enfrentamento das drogas. E contou com a presença de D. Alberto Taveira Correia com relação ao trabalho da Arquidiocese sobre a Fazenda Esperança. D. Alberto, esse encontro vai fortalecer esses laços com relação ao trabalho que já é realizado pela Fazenda Esperança? A Arquidiocese quer colaborar com todas as instâncias de governo e da sociedade que se envolvem. Quando recebi o convite para estar na abertura dessa reunião do Conselho Nacional de Políticas Antidrogas com representantes de todos os estados. E a ocasião em que este encontro se realiza pela primeira vez num dos estados, que para nós é um privilégio. A sensibilidade da igreja, a Arquidiocese de Belém, que quer implantar aqui a Fazenda Esperança, as fazendas que já existem em Óbidos, Abaitetuba e Bragança, mas a nossa colaboração para que se supere este grande problema. Portanto, é a responsabilidade da igreja de participar do debate e da construção de respostas para esta situação. Então, eu fiquei feliz com este convite, estou aqui e asseguro que a nossa Arquidiocese quer colaborar de qualquer forma para que se supere este desafio das drogas. Muito obrigada, D. Alberto, por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. As fortes chuvas no centro-norte do Amazonas continuam elevando o nível dos rios Negros e Solimons. O número de famílias afetadas pelas inundações aumentou para cerca de 81 mil, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil. Dos 62 municípios do Amazonas, 50 decretaram situação de emergência e três estão em calamidade pública. De acordo com o governo estadual, mais de 3.600 famílias estão desabrigadas e outras 10.500 desalojadas. Em Manaus, cerca de 30 mil pessoas foram atingidas pelos transbordamentos das águas do Rio Negro. A previsão é que as águas do Rio permaneçam subindo até junho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas na região estão acima da média normal para o mês de maio. Dores nas pernas e o incômodo estético. As varizes atingem um grande número de homens e mulheres. Nesta reportagem, você vai conhecer algumas dicas para se prevenir e combater as varizes. Prevenir o aparecimento das varizes é a melhor opção para quem quer evitar esse mal que causa transtornos a homens e mulheres. Atividades como musculação excessiva podem potencializar esse problema. A veia varicosa é uma veia não só dilatada, mas tortuosa e incompetente. E que permite, portanto, o deslocamento do sangue nos dois sentidos. Tanto ele sobe quanto ele desce. Ela está incompetente. Ela é apenas uma veia plástica que aparece ali, mas não funciona nem como veia. É um desvio que se criou pelo abuso postural. Ele é anômalo, ele não tem função, ele é feio e ele pode vir a prejudicar realmente a circulação naquele local, inclusive chegando até a causar uma necrose da pele, que é uma úlcera. Os sintomas das varizes podem ser pernas pesadas e cansadas no final do dia, dores e câimbras noturnas, principalmente na panturrilha, inchaço nas pernas, mudanças na cor e textura da pele, manchas de cor escura e pele lisa e brilhante. Ficar muito tempo em pé ou sentado é a principal causa das varizes, por conta da má circulação do sangue. O coração é uma bomba calcante e aspirante. Quando ele calca, ele é forte, é a sua contração. Nós dizemos que ele fez tum. Quando ele se dilata, ele faz tá, ele é fraco, é na dilatação. O que ele faz na contração, ele não consegue fazer na dilatação. Então, prevenir varizes é instituir na sua vida caminhada, bicicleta, hidroginástica, natação, exercícios do tipo aeróbico. Vale, queimada, vôlei, basquete, tênis de mesa, tênis. As formas de prevenção são básicas e fáceis de serem praticadas. Quando você vai repousar na sua cama à noite, você não esqueça de levantar caridosamente os pés da cama, do lado dos pés. Somente do lado dos pés, por exemplo, com uma lista telefônica. Dois centímetros já é suficiente, já está lhe ajudando muito e não vai haver nenhuma complicação com hérnia de ato, que é outra coisa que é no estômago. 22 bilhões de reais para ações voltadas aos pequenos produtores. A ação faz parte do pacote em resposta às reivindicações do Grito de Terra Brasil, realizado atualmente pela Confederação Nacional dos Trabalhadores. Do total de recursos, 18 bilhões serão disponibilizados através de créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que deverá ser lançado no fim de junho ou no início de julho. E você acompanha ainda nesta edição o lançamento do cartaz do Círio de Nazaré 2012. Dentistas de Belém fazem dia de paralisação. A dica do consumidor com Paulo Barradas e festejos de uninos mobilizam toda a comunidade. Na noite desta quarta-feira, aconteceu um dos primeiros eventos do Círio de Nazaré 2012. O cartaz deste ano foi lançado pela Arquidiocer de Belém em uma cerimônia na Praça Santuário, após a missa celebrada por Dom Alberto Taveira na Basílica Santuário de Nazaré. Milhares de fiéis acompanharam a celebração. Membros da diretoria da Festa de Nazaré e Padres Barnabitas organizaram a cerimônia. A expectativa era grande para o lançamento do cartaz. Após a missa presidida pelo acervispo de Belém, os fiéis se dirigiram à Praça Santuário. Um banner imenso do cartaz foi encoberto. O público acompanhou a apresentação e aos poucos a imagem foi revelada. Ao som dos sinos da Basílica, o cartaz do Círio 2012 foi visto pela multidão. O ícone mostra em primeiro plano a imagem da Virgem de Nazaré em uma foto de Gui Veloso. Ao fundo, uma imagem da procissão, no momento em que ela passa pelo Boulevard Castilhos França, mostrando os promesseiros na corda, com as mãos levantadas e a perlinda e o vero peso. A foto é de Luiz Braga. Como novidade, este ano o cartaz traz a data do Círio, 14 de outubro. Com aplausos da multidão, centenas de exemplares foram distribuídos no final do evento. A maioria dos aeroportos brasileiros enfrentam problemas de voos relacionados às aves. Em muitos deles, estão acontecendo treinamento com aves de rapina, a fim de proporcionar mais segurança aos voos, como é o caso da cidade de Belém. O Sistema Brasileiro de Aviação trabalha com margens aceitáveis de segurança. Em Belém, a presença de aves no aeroporto internacional está dentro desta margem. Não existe segurança 100%. Só que nós adotamos diversos procedimentos para que essa segurança seja garantida. Existe o plano de gerenciamento do perigo aviário, que são procedimentos, são ações que a Infraero utiliza para esse convívio com a possibilidade da existência de aves nas áreas do aeroporto e nas áreas do entorno. O que é muito comum aqui no sítio aeroportuário é o quero-quero. Tem a garça também e mais os urubus que são mais frequentes na área do entorno. Para o perigo aviário, existe um plano. Neste plano, alguns passos são adotados, como cuidado com a vegetação e evitar o lixo no entorno e dentro do aeroporto. O que nós temos aqui no aeroporto é uma área de floresta. É uma área que é muito comum a presença de passos. Então, são situações que nós temos que conviver com a presença dessas aves aqui. Outras ações também estão sendo implantadas aqui para evitar os acidentes com aves. O aeroporto está treinando um casal de gaviões e dentro de três semanas as aves já estarão em atividade. Para evitar que o animal abatido seja morto, os gaviões, além de treinados, usarão miçangas nas garras e uma proteção no bico. Embora não sejam frequentes acidentes envolvendo aves, a estação deve diminuir consideravelmente as estatísticas. Essa atividade nós chamamos de falcoaria. É mais uma ferramenta que virá se somar com as outras que a gente já adota aqui justamente para garantir essa segurança no combate ao perigo aviário. Hoje faz 15 dias que os professores da Universidade Federal do Pará entraram em greve. A data será marcada por uma Assembleia Geral da categoria que irá debater a proposta de carreira docente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior e a constituição de um fundo de greve. O comando local de greve foi até a Assembleia Legislativa, que aprovou por unanimidade um requerimento pedindo a realização de uma sessão especial para discutir a greve dos professores. A sessão deve ocorrer na próxima semana. Ainda sem perspectiva, de acordo com o governo federal, a greve nacional já atinge 49 instituições federais de ensino superior. Segundo a Associação dos Docentes da UFPA, a adesão à greve na instituição é de cerca de 80%, tanto no campo de Belém como nos campings do interior. E os dentistas do Pará paralisaram hoje suas atividades. O objetivo da paralisação de 24 horas é advertir as operadoras dos planos de saúde. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, a paralisação incide no atendimento do serviço privado, ou seja, as reivindicações estão direcionadas às operadoras de planos de saúde. Quem explica um pouco mais os motivos dessas reivindicações, desse manifesto e as condições da paralisação é o presidente do Sindicato dos Dentistas, Armando Dourado. Doutor Armando, quais são os motivos dessas reivindicações, desse manifesto que vocês estão realizando hoje? Os motivos são vários. Entre eles, a exploração pelas operadoras de planos odontológicos aos cirurgiões dentistas. A tabela de correção dos honorários praticados a nós, cirurgiões dentistas, há mais de 10 anos não tem o seu valor reajustado. Isso nos causa certa preocupação, porque além de ferir a nossa dignidade profissional, corre um risco a população de certa forma, porque não melhora o atendimento, os serviços prestados podem trazer algum tipo de prejuízo. Agora, quais são as condições dessa paralisação? Os dentistas todos que atendem planos de saúde estão parados? Hoje, até quando isso vai durar? A paralisação é por 24 horas. E o atendimento solicitado pelo sindicato fosse suspenso das operadoras, certamente foram atendidos pelos colegas cirurgiões dentistas que atendem essas operadoras. Não queremos deixar nenhum tipo de prejuízo à população, que não tem culpa no que acontece. Evidentemente que só as operadoras são culpadas dessa história. Certo. Agora, o que vocês esperam com essa manifestação? Vocês estão planejando algum tipo de reunião para negociar todas essas questões? Como é que vocês estão planejando isso? A nível de operadora de saúde suplementar da odontologia, a nível nacional, normalmente as operadoras são a nível nacional, as entidades de classe a nível nacional estão tratando disso com a anuência, o concordo das entidades regionais. Quanto ao serviço público, nós vamos começar a fazer o nosso calendário para tentar conversar com o serviço público, principalmente com as prefeituras, principalmente a da de Belém. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. A minha dica de hoje para o consumidor é a seguinte. A relação de consumo no Brasil vem se refinando bastante e ela tem uma proteção muito interessante da lei que oferece diversos órgãos para o consumidor recorrer em caso de não conformidade. Mas, para tanto, é extremamente necessário que o consumidor prove a relação de consumo. E a forma mais sólida de provar essa relação de consumo é exigindo a nota fiscal. Então, fica a dica. Consumidor, para que no futuro você venha a salvaguardar os seus direitos que existem, você deve exigir a nota fiscal em toda a relação de consumo. Esse é o seu passaporte para a tranquilidade. A Câmara aprovou em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Nacional de Cultura. O texto ainda precisa passar por uma nova votação antes de seguir para a análise do Senado. O objetivo do novo sistema é integrar os governos federal, estadual e municipal e toda a sociedade no investimento na cultura. O sistema também assegurará a continuidade das políticas públicas na área cultural. O Sistema Nacional deve organizar a gestão de políticas públicas culturais e valorizar a diversidade das expressões e a universalização do acesso aos bens e serviços, além de fomentar a produção, difusão e a circulação da arte. Cultura e tradição marcam o período das festas juninas. Muitas contribuições culturais e folclóricas tornam o mês de junho um dos mais animados e festejados do ano. A beleza das manifestações mobiliza comunidades inteiras em animados e descontraídos festejos. Saiba um pouco mais sobre essas festas tradicionais que contagiam multidões. Um período de grande variedade significativa de atrativos com músicas, danças, comidas típicas, brincadeiras, entre outros, que compõem as conhecidas festas juninas. Uma explosão de movimentos culturais que chegam a disputar a melhor performance, reunindo brilho, beleza, estilo e animação. O tema movimento cultural popular é abrangente, tanto que estudiosos no assunto como Agenor Sarraf, doutor em História Social, e Iracema Oliveira, grande investidora na cultura paraense, foram convidados especiais do programa do jornalista Eduardo Sobral, que, entre outros assuntos, falaram da origem e história dos movimentos culturais no Brasil e no mundo. Milhares de pessoas participam de uma das culturas populares mais esperadas do ano. Porém, poucas sabem como a festa junina se originou. Essa expressão, festas juninas, elas nascem no século XIX. E elas têm a ver com o tempo de um ciclo, um ciclo festivo. E as populações, de fato, elas faziam suas festas, que tem muito a ver com o tempo de festejar o trabalho, e depois vai ganhando esse nome, por exemplo, no Brasil. As expressões juninas do Nordeste brasileiro são as mais divulgadas, uma influência que, aos poucos, foi chegando em outros estados. A força que o Nordeste tem na constituição dessas festas no Brasil é muito forte. E como as populações nordestinas, nesse caso, migraram para a Amazônia, especialmente a partir das secas e no período da economia da borracha, elas trouxeram consigo também essas expressões. O boi, por exemplo, é uma questão muito forte. A quadrilha também vem, mas a quadrilha tem uma tradição, a princípio, europeia. Ela passa a ser dançada no Brasil em salões, mas das elites, e depois os populares se apropriam dela e ressignificam. No Pará, alguns grupos folclóricos já são parte integrante da quadra junina, como Frutos do Pará e Arraial do Pavulagem. Alguns paraenses dedicaram a vida pela preservação dessa cultura. Desde oito anos de idade eu comecei a brincar na cigarra pintada, aí depois fui para o grupo junino no Coati, aí depois nós fundamos também de Pará Nazaré e o Paulinho, nós fundamos o Pará Folclórico Frutos do Pará. Em dezembro também eu tenho a pastorinha, que é a festa de religiosidade popular. Então, na verdade, a minha vida é todinha voltada para a cultura popular. Diz ainda que, apesar das mudanças de épocas, os movimentos culturais permanecem marcando as gerações. Os pássaros, todos os bairros de Belém, tinham lugar para se apresentar. Então isso deixa muita saudade para a gente, porque se hoje tivesse pelo menos uns quatro teatros liberados para a cultura popular, para os pássaros e para os cordões, seria uma glória, porque não tem onde se apresentar, quer dizer, só tem dois espaços, um municipal, um estadual e pronto. Quer dizer, não é o nosso caso, porque onde vai varando ou tocando, eu vou me apresentando. Mas o que falta para nós é isso que tinha antigamente, que não tem hoje, são os espaços físicos. Você pode assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto